Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bruno S.A. De volta hoje com mais um vídeo. E hoje eu quero explicar aí pra quem tem conta no banco BS2 e tá com saldo em dólares, eu quero explicar como fazer pra converter de dólar para real. Ou seja, caso você esteja aí com saldo na sua conta internacional e queira mudar pra conta corrente, pra conta nacional, vamos lá, vou abrir aqui o aplicativo do BS2 aqui no celular. Entrando aqui na página inicial do banco BS2, tá aqui, página inicial, aí eu vou ver a minha conta aqui, conta internacional, saldo em conta, eu tenho 30 dólares e aí eu vou transferir esses 30 dólares para a minha conta corrente do BS2 e vai ser convertido em reais. Então vamos lá, página inicial, aí eu venho aqui embaixo, ó, nesse quadrinho aqui, bem embaixo no canto direito, clico aqui, seleciono a opção conta internacional, depois abrindo essa página, converter moeda entre contas e transferir para a minha conta corrente de minha conta internacional. Ou tem a opção aqui, ó, transferir para a minha conta internacional da minha conta corrente, caso você queira fazer o inverso, né, transferir do real para dólar. Mas no caso aqui, eu vou transferir do dólar para o real. Então vamos lá, transferir para a minha conta corrente de minha conta internacional os 30 dólares que eu tenho de saldo, né. E aí é o seguinte, calcular em dólares, aí eu vou ver aqui, eu vou colocar aqui os 30 dólares que é o meu saldo, o câmbio está 5,49 e acreditar na conta corrente. Aí eu coloquei lá, né, a confirmação, aí os 30 dólares deu R$164,33. Eu vou em continuar. E aí eu confirmo aqui as informações, tudo certinho. Conta internacional para a conta corrente, 30 dólares, igual a R$164,33 e transferir. Aí, finalizando, eu fecho aqui e aí eu volto para a minha página inicial e saldo em conta, zerou. Então é só você fazer isso que você transfere. Muito simples, muito fácil. Então é só isso. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa o mostre. Isso é muito importante, ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Por enquanto é só. Obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Fui. E aí Vamos lá.